Olá, jogadores e games! Como prometido, vamos começar a ler juntos o Core Rulebook do Pathfinder 2ª edição. Eu sou Daniel Anand e talvez alguns de vocês já me conheçam do podcast Rolando 20, que tem alguns aqui no canal do YouTube, se não tem lá no rolando20.com.br para quem quiser ouvir mais. Então, hoje nós vamos ler juntos a introdução e o começo do Core Rulebook. Não vamos literalmente ler juntos, mas a ideia é fazer uma passagem por cima do livro. Então, como que a gente começa aqui o Core Rulebook? O que traz na introdução? Além de artes belíssimas de Wayne Reynolds e outros artistas muito bem qualificados. Aqui a gente já pode ver, por exemplo, os três icônicos. A gente tem a Seone, a Sorcerer, a Scylla, a Paladina e o Sajun, o Monk, lutando contra um grupo de Kobold. Eu gosto muito dos icônicos. É uma ideia que eu acho muito legal desde a 3ª edição e que eles mantiveram aqui. Então, o livro começa com uma historinha, contando uma história da Marizio, da Kyra e do Valeros lutando contra o Whispering Tyrant, que até faz um certo nod, dá uma certa reverência ao último livro que saiu da última Adventure Path, que saiu para a 3ª edição, para o Pathfinder 1ª edição, que foi exatamente com o Whispering Tyrant. Mas, então, ele começa com a introdução. O capítulo 1 explica aquele arroz com feijão que todo mundo está acostumado, o que é um role-playing game. A primeira e mais importante regra, que é sobre ser divertido, sobre ser o seu jogo, que é algo que a gente sempre precisa relembrar, porque sempre tem alguns jogadores que esquecem nessa parte, onde o importante é a gente estar se divertindo, então não tem jeito certo de jogar. explica um pouco sobre o papel do mestre. Uma coisa que ele lembra a todos é que as regras ainda seguem o conceito da 3ª edição do Open Gaming License. Então, existe um documento de referência que você pode acessar lá no paizu.com.brd e acessar todas as regras do jogo, mesmo sem ter esse livro. Fala um pouco sobre os atributos, né? São os clássicos, esses atributos que estamos acostumados. E fala um pouco sobre como cria-se um personagem, que é o método ABC do Pathfinder, que é o Ancestry, o Background e o Class. Então, você vai decidir qual é a sua ancestralidade, que basicamente vai definir o que a gente chamava de raça. o Background, qual é a história do seu personagem e finalmente a classe que ele vai escolher. Depois ele fala um pouco sobre a narrativa, né? Do que é uma aventura, o que é uma campanha. E jogando o jogo em si, ele fala dos modos de jogo que a gente tem. E isso é uma coisa muito legal que o Pathfinder traz bem claro. O D&D, ele sempre falou desses três modos, que é o modo de exploração, o modo de encontro e o modo narrativo. Mas aqui ele chama de modo de exploração, que é sempre que você está explorando, mas você não está em combate, né? Que você está resolvendo mistérios, você está interagindo com os outros personagens. Você tem o modo de encontro, que é o modo de combate, cujo livro vai gastar muito tempo para falar sobre isso. E depois, Downtime. Downtime é o tempo que passa rapidamente, longos períodos de tempo. E existem regras muito legais aqui, onde o Pathfinder vai falar para a gente como que a gente pode trabalhar, ganhar dinheiro, fazer nossas próprias armas mágicas e fazer um monte de coisa legal quando a gente estiver entre aventuras no Downtime. Aqui ele também fala sobre duas regras muito importantes, que vão permear o livro inteiro nesse momento aqui. O primeiro são as regras de crítico, tanto do sucesso crítico, quanto da falha crítica. Porque no Pathfinder, sempre que você conseguir, todas as vezes que você vai estar rolando dado, você tem que bater uma dificuldade. O Difficult Class, o DC, o DC. Sempre que a gente quer bater esse número, se a gente bate esse número por 10 acima desse número, isso é um sucesso crítico. Sempre que a gente rola 10 abaixo desse número, isso é uma falha crítica. E tem uma regrinha a mais. Sempre que você tira um 20 natural no dado, o resultado vai ser um resultado melhor. Então, normalmente, o que acontece quando você rola um 20, é que isso, somado com os seus bônus e tudo mais, vai ser um acerto. Então, isso automaticamente leva você para um acerto crítico. A mesma coisa com um 1. Sempre que você rola um 1 natural no dado, do D20, quase sempre isso vai ser uma falha crítica, porque não só você provavelmente não vai conseguir chegar no DC, mas o 1 te joga para um abaixo. 2, se você rolar um 2 no dado, se for a 10 abaixo do DC, também vai ser uma falha crítica. Mas se você tiver um bônus super bom e você estiver fazendo uma coisa relativamente simples, ou estiver tentando acertar um acê de um monstro de nível baixo, por exemplo, mesmo um 1 pode ser uma falha simples. Porque se você somar 1 mais 15, por exemplo, e o seu total for 16 e o Difficult Class for um número 15 ou 14, isso significa que mesmo rolando um 1 no dado, você só teve uma falha normal. Porque seria um acerto, mas pelo fato de ser 1, passa a ser uma falha simples. A mesma coisa com o 20. O 20 nem sempre vai ser um sucesso crítico. O 20, às vezes, pode ser só um sucesso, se você ainda com o 20 no dado, mas seus modificadores não chegar no nível de dificuldade. Depois ele fala sobre proficiência. O sistema de proficiência não é simples quanto da 4ª edição ou da 5ª edição, que é um número padrão para todas as classes que somem tudo. Você tem graduações. Você começa com uma graduação zerada, que é não treinado. Você pode ser treinado, você pode ser um expert, um especialista, um master, um mestre, ou ser uma lenda naquilo. Você tem uma graduação legendária. E se você não é treinado, soma 0 em tudo que você vai fazer. E isso vale para tudo. Você pode ser treinado, expert, tudo mais com armas, armaduras, perícias, saving throws. Tudo usa esse sistema de perícias. Ele é bem focado em cima disso. Então, se o seu personagem for um paladino que é legendário com armaduras pesadas, significa que você vai adicionar um bônus de mais 8, mais o seu nível, no seu AC, se você estiver usando armaduras pesadas, por exemplo. Então, os ranks de proficiência são usados em praticamente todas as estatísticas do jogo. Depois ele fala um pouquinho do que acontece com encontros. Ele explica um pouco a questão da economia de ações. que é aquela questão de que não existe mais um movimento, uma ação padrão, uma ação bônus, uma ação desse tipo. Todo mundo tem três ações. E você, com essas três ações, você vai poder fazer o que você quiser. Você pode andar três vezes, você pode atacar três vezes, você pode mandar uma magia e atacar um mili. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer com a sua economia de ação. E ele passa por cima de outras definições importantes. Por exemplo, o Multiple Attack Penalty, que é uma penalidade. Você pode atacar três vezes com as suas três ações, mas cada ataque subsequente ao primeiro tem uma penalidade que vai aumentando. Normalmente, ela é menos 5 para cada vez que você ataca. Então, se você atacar três vezes, a primeira é normal, a segunda é com menos 5 e a terceira com menos 10. Se você tem um ataque que deixa você atacar duas vezes, e você fizer um total de quatro ataques na sua vez, pode ser que você tenha que rolar até com menos 15 no último ataque. Tem boas chances de fazer esse ataque ser uma falha crítica. Ele, por fim, fala um pouco sobre alguns termos, ele explica o que significa esses termos, coisas como alinhamentos ou fits ou tudo mais, que a maior parte das pessoas não precisa, mas que ajuda a clarificar alguns termos. Um deles que eu acho interessante aqui é o de raridade, por exemplo. Todos os itens, magias, equipamentos e coisas do tipo, ele tem uma raridade. Ele pode ser comum, incomum ou raro. E é interessante porque isso ajuda muito o DM também a dizer o que está disponível ou não. Por exemplo, eu como DM posso falar que vocês podem comprar todos os itens que são comuns, de nível 1 ou menor, para começar a sua aventura. E itens que sejam incomuns, você tem que me perguntar antes, por exemplo. Porque geralmente itens que têm um potencial de atrapalhar a campanha, muitas vezes vai ser um item incomum. Itens raros são itens que realmente podem modificar bastante a aventura. Então eles, por exemplo, magias de detectar alinhamento, por exemplo, são magias raras, porque elas podem fazer com que um jogo de investigação seja meio bobo, né? Porque você detecta o alinhamento maligno, você descobre quem que é o assassino, esse tipo de coisa. Então não é que você não pode usar essas opções, mas você tem um sistema que alerta o DM para onde podem ter potenciais problemas para você olhar isso com cuidado e saber tomar uma decisão de maneira apropriada. Aí ele tem um exemplo de jogo, né? Então é aquele texto para as pessoas que nunca viram o que é um RPG ou o que é. Hoje em dia é muito mais fácil você entrar na internet e ver uma sessão de jogo. E por fim ele passa um resumo do que vai ser o livro, que é onde eu vou terminar o vídeo de hoje, né? Então a gente está terminando aqui a introdução. Depois a gente vai passar pelos antecedentes e os backgrounds, que a gente vai falar então das diversas raças que tem disponíveis para o Pathfinder e dos backgrounds e dos vários tipos diferentes de históricos, de personagens que a gente tem. Aí a gente tem classes, são 12 classes que a gente tem no livro básico. A gente tem as perícias, que são bem legais, é uma das coisas que eu mais gosto do sistema do Pathfinder. A gente tem feats, que na verdade vocês vão ver que o capítulo de feats, eles nem tem tantos feats aqui, porque esse capítulo de feats são só os feats genéricos. A maior parte dos feats são atrelados ou às classes, ou às raças, ou às skills. Então a maior parte dos feats a gente já vai ter olhado quando a gente chegar no capítulo 5. O capítulo 6 vai falar de equipamento. O capítulo 7 é sobre magias. O capítulo 8 ele fala um pouco de cenário. Vai falar especialmente do cenário de Golarion, que é o Age of Lost Omens. A gente vai falar um pouco das regras, vai falar um pouco sobre Game Mastering, sobre como preparar aventuras, e como balancear encontros, esse tipo de coisa. E por fim, fazer Craft e Tesouro. Então, vai ser por aí. Aqui ele só tem mais alguma coisinha de explicar como ele vai formatar as coisas, e as habilidades. E finalmente, vai falar dos atributos, como que você rola atributos e coisas do tipo. A gente vai, no próximo vídeo, então, começar aqui a fazer um personagem. A gente vai passar pelos vários passos de criação de um personagem. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Ok? Valeu, gente. Até a próxima. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilhem aí com seus amigos. Vocês podem dar like. E deixem aí seus comentários para dizer o que vocês acham, se vocês querem mais de coisas desse tipo. Ok? Um abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.